Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vi correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos vitais Pequenos fragmentos de luz Falando a cor dos temporais Do céu azul, das flores de abril Estar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Que sabe isso que é de ser amor Estrada de fazer Um sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar Um liberão embaixo de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração E perceber meu coração Fazer mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer Do sonho acontecer 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 Do sonho acontecer